Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero ela, é só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Mike começa 30 segundos Quem quer batalha, pô, grita, sangue! Eita rapazinha, olha aí Mesma vibe, hein, senhor, não deixa o bagulho cair Sinceridade, faz trabalho pros MCs aqui, ó Cadê a mão em cima? Um, dois, três, vai, vai! Mata esse cara do trap! Bate esse cara do trap Bate esse cara do trap Ei! 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 Bate esse cara do trap Bate esse cara do trap Ei! 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 Uou! 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 Chega na levada, e você sabe mano que você vai virar freguês Agora eu entendi que ó, encontrei um cara que faz samba japonês Aquele do youtube que viralizou, bagulho é sério, mas Você tá ligado, mano, que isso é dinheiro e você não contabilizou? Posso até travar, você sabe, mano, que agora eu não sou sutil Olha, sua blusa é azul, bebê, não é Snormax, é Snormax, tio Mano, fazendo freestyle, sabe que agora eu te aposento? Sou Max, tio, porque eu tô lidando com os quatro elementos Toma, ó, ele mente se ele fala que ele sabe fazer rap E por isso que eu vou te matando, tio, essa que é a track Mano, na moral, esse daqui quer o proceder Com essa blusa muito feia, parece que você trabalha em uma loja de bebê Mostra o trap, mano, mostra pra ele o trap asiático Mata ele, rap, 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 rap Ele fala da minha peita, aqui tu aceita que tu é babaca Você tá falando aqui de peita, aqui tu empaca Eu vejo até tua marca, tá vendo, meu mano, que tu leva um sapa Então, mano, eu vejo tua roupa e eu não julgo o livro pela capa Vem tu aí, tu não sabe, tá vendo, mano, aqui tu não cabe Elaborado no laboratório, meu mano, agora só não flua, sabe? Bom, pode ser, Max, tio, tá vendo, meu parceiro, que você se confundiu Aqui sou teu carrasco no churrasco, que é Max, tio, mato você é barbecue Ei, você não sabe como é que, parceiro, mostro pra você que aqui sou mais carteiro Enquanto eu venho aqui, mano, te mato 2x0 aqui, nem vai ter terceiro Enquanto eu venho mostrando pro cê, olha só, minha rima é mais criativa É terceiro, sou terceira pessoa, te mata, tem outra perspectiva Lembrando que é só o primeiro round, certo, galerinha? Vamos lá, só o primeiro round Parando para as rimas de Michael Snormax 1x0 Snormax, terminou, começa, meu amigo Aí, várias pessoas aí, velho O bagulho tá sincero, tô vendo que o geral tá feliz hoje, rapaziada Vocês fazem a vibe, tio, vocês são fó Demorou? Vocês são fó Uou, 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 uou Ó esse mano aí, já Deixa eu ver Faz barulho aí, quem curte racionais Bolo de pote, cinco reais Faz barulho aí, quem curte racionais Bolo de pote, cinco reais Uou, 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 uou Mano, só pera um pouco, é o teu fim Falou que hoje eu freguei Engraçado que tá um a zero pra mim Quer falar de japonês? Pera um pouco, não é detox Japonês, você é o Chris É o que te ensinou a luta box Mano, só pera um pouco, cara Tá vendo, vem aqui quem tá chamado E você nunca repara Que a bala do bebê Aqui se confundiu Engraçado, não é Cesar Mas é câncer infantil Assim que você nunca sabe Aí, rapá É canção infantil Ou canção de Nina Pera um pouco, parça Você é ignorante Aqui é trocadilho Na cantiga Mas eu rimo igual cante Eu Você não sabe vir fazer Mostra pra você Que agora você tem que entender Mostra pra você Que agora nem desaponto Você é da capa Não é capô Mas é que desce redondo E aí, mano? E aí, uai? Falou o bolão Tem que ir Polaço, velho Responde esse cara Rapaziada Tem que limpar Essa é a história do Alok de Xavava A não deixava A não deixava Essa é a história do Alok de Xavava A não deixava A não deixava Respeito descolado Agora não discuta Cante flow, fla-flu Eu sou flow, fla-fruta Então pega Que você não pega o trocadilho E por isso que agora Cê vira andarilho Você falou do Barbie Da Barbie Mas não vai além Mata o japonês Com uma shuriken Aê Então pega que você não manja Freestyle que é bom Sabe que você não esmanja Tava rimando em trap No proceder O meu caco é screw O seu caco é namastê Aê Rimando no sapatinho Sabe que é no sapatinho Sabe por que? É no sapatinho Bolo de pote Que você come com palitinho Aê O primeiro cara que faz isso Por isso que eu vou rimando aqui no compromisso Você é japonês Aqui na disciplina Sai dessa batalha Vai Sabrina Vencerou 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 É disso que o Brasil gosta Quem começa Se matem filhos Mas que começa É agora a hora da discórdia Todo mundo aqui no fundão Com a mão pra cima também Mas que é um terceiro modo Sincera rapaziada Vai me sincera Sai daqui Você é japonês Incompetente O pastel Que na ebola É diferente Na moral O pessoal acompanha Patrocina e smoke Eles gostam mais do que lasanha Só que você é babaca O meu pai só dá dinheiro E tu compra da barraca Tá vendo meu parceiro Que aqui nunca que brinca Aqui eu faço samba Mas eu rei igual o Simba De barraca, mano Não desejo Cê queria pegar Sakura Na barraca do beijo Vem Essa é a estrutura Cê falou até que a Sakura Era a sua cura Ei Pera um pouco Aqui na levada do meme Você é Sakura Você leva as cabeçadas Então Te falo meu chegado Você clichê não é Sabrina Você que tá saturado Eu não peguei da cabeçada Mas eu vou te matar Cê não tio Essa aqui é a levada A sua prima tem um sutiã Eu sou o Neji Ficou o Biakugã Meu parceiro até babaca Com o Neji no Biakugã Não viu o peito Só viu o Chakara Aí Eu vi o Chakara E por isso não se compara E pra comer ela Pode deixar a cara É seu fim Peguei ela na estação da Chakara Klabin Ele é bandidão mesmo Só fala merda E fala da minha prima Nunca respeita a segra Entende meu parceiro Aqui tu nunca pega Tá vendo meu parceiro Na minha frente Tu arrega Você que é bandido Meu mano E não é um MC Chegou em mim Fala Passa o sashimi É só isso O rap pra você Não é compromisso Essa chimia é o meu chegado Isso daqui é peixe cru Nessa batalha Você foi crucificado Então Quando o meu chegado Aquilo é acelerado De cru Tu tá apressado Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Barulho é para as rimas De Mike Snormax Snormax Próxima fase Vamos para as semifinais Agora